Vamos conhecer agora uma empresa que se destaca no mercado por sempre buscar o melhor para o seu cliente, com tecnologia de ponta e confiabilidade. Formada pela união de profissionais com larga experiência no setor elétrico, a Agroenergia é uma empresa jovem e inovadora, que atua na comercialização e no desenvolvimento de soluções em energia, com o objetivo de oferecer aos seus clientes as melhores formas de obter resultados no mercado livre, com segurança e rentabilidade. A gente já trabalha no setor há entre 35 e 40 anos em média, então temos um conhecimento bastante grande de todos os agentes, de todas as instituições, das regras do setor. Trabalhamos em grandes corporações já do setor elétrico, grandes empresas. Então em 2016 a gente pagou para refletir um pouco e falou assim, acho que está na hora de nós usarmos esse conhecimento para prestarmos diretamente o nosso serviço através de uma empresa própria. Cada consumidor tem necessidades energéticas específicas, por isso a Ágora desenvolve produtos customizados, conforme a necessidade de cada cliente. Uma equipe especializada estuda a melhor estratégia e oferece toda a orientação e suporte necessários para que o cliente alcance melhores resultados. Para os consumidores nós executamos as estratégias de preço e contratação para a migração para o mercado livre, com o objetivo final de sempre é oferecer o maior benefício econômico, ou seja, a maior redução de custos para os consumidores. Para os nossos geradores, a gente fazemos um trabalho de gestão regulatória e gestão técnica das unidades geradoras. Você tem todo um processo que você deve executar junto a CCE, alguns agentes, as instituições, e nós temos toda a expertise para executar esse atendimento aos nossos clientes. Todas as ações da Ágora visam a sustentabilidade do meio ambiente. Aqui a energia comercializada é renovável, o que garante para os clientes da empresa uma economia mensal de até 40% na conta de luz. Além de todas as flexibilidades de preço, prazo, volume, que ele não tem no mercado cativo da distribuidora, ele também tem a condição de comprar uma energia que está com certificado verde, o certificado de energia renovável. Migrar para o mercado livre de energia tem inúmeras vantagens. Dentre elas, a melhor previsão orçamentária, preços mais competitivos, possibilidade de utilizar energia elétrica de fontes renováveis, além da liberdade da negociação, que pode ser realizada diretamente com o fornecedor de energia. Existe um mercado a termo, um mercado futuro, você identifica diferenças de preço e você atua comprando ou vendendo para obter determinado lucro, determinado ganho com a variação desse preço.